Salve, queridos! Cara, que loucura é essa, meu amigo? Que loucura é essa? Logo depois que a gente gravou ali o nosso vídeo, falando um pouquinho sobre as características, né, dos reforços aí que o Freeland vai querer buscar, cara, olha que maravilha! Temos notícia interessante sobre Oscar Romero, certo? Sondagem do Botafogo, na verdade, negociação avançada, tá? Isso que, assim, eu não tenho palavras pra, assim, cada detalhe, né, dessa notícia, a gente vai embaraçar tudo aqui, né, aliás, a gente vai desmembrar, né, tudo aqui, perdoe, né, cara, a cabeça tá com muito sono, é, mas o negócio é o seguinte, cara, de madruga, né, eu não gravei esse vídeo antes que eu tava jogando meu futebol, ainda me machuquei de novo, pra variar, é, então vamos lá, cara, o Botafogo, ele tá aí encaminhando, né, tá com o negócio bem encaminhado, embora não tenha nada acertado ainda, tá, e são palavras do jogador, tá, das partes que envolvem o atleta, é, o próprio Freeland, né, não, não falou muito sobre o Romero nessa entrevista, é, que ele concedeu ao GE, tá, mas nós temos aí essa informação de que o Romero é, né, o novo, é, alvo na mira do Botafogo, a gente vai conversar um pouco sobre ele, quem é o Romero, rapaziada, é, mas primeiro, antes da gente ir pro quem é o Romero, né, a gente vai pra alguns detalhes, tá, primeiro de tudo, né, uma oportunidade de mercado, encontrada, né, isso, informação que eu, é, pude realmente apurar, que se não for, né, indicação, tem o estudo e o aval do Rafael Rezende do Departamento de Red Scouts do Botafogo, tá, do Rafael Rezende e do Bruno Nosso, tá bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, antes da gente falar do jogador, é, esse atleta, ele também recebeu uma proposta do Santos, tá, e o Botafogo, ele gostou mais da proposta do Botafogo, certo? Meu irmão, assim, claro que isso tem que ser, daqui pra frente, tem que ser, isso tem que começar a ser tratado com normalidade, mas, cara, é, quem te viu, quem te vê, né, meu amigo, né, se em qualquer momento, em qualquer negociação de atletas, até, menos badalados e com menos mercado, com menos bola, que o Oscar Romero, O Botafogo talvez olhasse ali e falasse, valores assustam, e se tivesse algum tipo de concorrência, esquece, né, o Botafogo não só vence a concorrência, porque o Romero gostou mais da proposta do projeto, talvez dos números do Botafogo, Não sei quanto ele virá ganhar, ele viria, né, perdão, ganhar no Botafogo, acredito que seja um desses salários que realmente venha pra ser mais alto, é, e os valores não assustaram, certo? Novos tempos, rapaziada, e tomara que daqui pra frente seja assim, mas vamos lá, Brownie, quem é o Oscar Romero? Não conheço, nunca ouviu falar, é aquele que era do Corinthians? Não, não é aquele que era do Corinthians, que jogou no Corinthians, o que atuou no timão é o Ángel Romero, tá bom? O Ángel Romero, inclusive, tinha até uma piadinha dentro da torcida do Corinthians, antes falem que eu tô zoando, é, que, pra descobrir qual é o Romero, que os dois são irmãos gêmeos, né, isso é importante, é, ressaltar os dois são irmãos gêmeos, o Oscar e o Ángel, e, pra descobrir quem era o torcedor do Corinthians, falava, é só jogar uma bola, o que não dominar a bola direito é o Ángel, o do Corinthians, né, mas acabou que depois lá ele se encontrou, jogou pra caramba, hoje é torcedor do Corinthians, se arrepende até disso, e até elogio o cara, mas vamos lá, a gente não tá falando do Ángel, a gente tá falando do Oscar, tá bom? Quem é esse cara, e como é que ele pode agregar pro Botafogo? O Oscar é um jogador de 29 anos, tá, aí vem mais um adendo, não é um atleta muito jovem, né, que o Botafogo achou num canto aleatório, e também não é um atleta de 36 anos, que o Botafogo, ah, tá em fim de carreira, traz, que vai que dá um caldo, não é isso, né, o Botafogo tá contratando um atleta com uma idade boa, né, o Oscar Romero é um atleta com uma idade boa, cara, o Botafogo tá contratando um atleta de verdade, é muito louco falar isso, é até novo pra mim, assim, porque desde que eu tenho canal, isso não é algo novo pra mim, né, ou é jogador muito novo, ou é jogador muito velho, o Oscar Romero, pra quem não sabe, é Paraguai, tá, nasceu no dia 4 de julho de 1992, tá bom, e começou a sua carreira, ele é meio campista, tá, pra quem não sabe, ele é aquele cara que atua na faixa central do campo, é aquele meio armador, é aquele meio atacante, certo, é um cara da posição do Shai, né, digo assim, acho que, claro, cada um vai ter um atributo diferente, ele pode ser um cara um pouco mais objetivo, o Shai gosta de um contra um no drible, o Shai gosta ali de partir pra dentro, o Romero é aquele cara mais, talvez, da finalização, é, mas, são caras que eles vão, vamos dizer, disputar a posição, dependendo até, arma, um jeito de jogarem juntos, até porque ambos gostam de cair pelos lados, né, tanto o Shai, quanto o Oscar Romero, tá, Romero começou no Cerro Portem, a sua carreira, né, e começou, começou mesmo a sua temporada ali, a primeira temporada dele surgindo no futebol ali foi 13, 14, onde ele teve alguns numerozinhos interessantes, em pouquíssimos jogos ele teve 4 gols, 3 assistências, algo do tipo, aí depois ele é negociado e vai pro Racing, da Argentina, e lá, né, ele realmente desempenha um ótimo futebol a nível futebol argentino, tá, no Racing ele joga de 2015 a 2017, inclusive, ele chegou a ter um nome muito vinculado em clubes aqui do Brasil, certo, até, se não me engano, São Paulo, o próprio Corinthians, né, à época, e em 2017 ele se despede rumo ao futebol chinês, né, vai jogar no Xangai, tá bom, eu não lembro qual foi o, eu acho que foi o Renato Augusto, eu vou lá no Xangai, mas enfim, ele atuou no Xangai de 2017 a 2019, aí, né, realmente, Super League, a gente não tem, não tem tantos, assim, parâmetros pra analisar, certo, e em 2017, né, cara, antes mesmo dele ir pro futebol chinês, se firmar no futebol chinês, ele teve uma oportunidade, né, cara, ali de meio termo, ele foi pra China e aí teve, seis meses, vamos colocar ali emprestado, seis meses, quase um ano, no Alavés da Espanha, jogou a La Liga, né, a primeira divisão espanhola, não teve números tão animadores, mas conseguiu construir ali alguma coisa antes de voltar pro futebol chinês, pro Xangai, e aí em 2019 ele retorna pro futebol argentino para o San Lorenzo, né, onde ele tem números também consideráveis, né, dê uma olhada aqui em alguns números de gols e assistentes, é sempre muito equilibrado, né, na medida em que ele tem gols ele tem assistências quase que no mesmo número, é, só que uma situação que talvez me preocupe um pouquinho, que não acho que, acho que com o clube se estruturando, eu acho que isso não vai ser tanto problema, é, é a questão das, é, das lesões, né, cara, porque é um atleta que, pelo que eu vi no histórico ali, obviamente que eu não acompanho todos os jogos no Racing, né, do San Lorenzo, mas pelo que eu vi, assim, numa cartela do Gol, que é um site de informações esportivas, é, em alguns momentos você tinha ali uns, vamos colocar, uns vazios, assim, de jogos, né, não jogou, não jogou, não jogou, três joguinhos, dois joguinhos ali, né, então pode ser que, digamos que ele tem uma média ali de duas lesõezinhas ali, talvez musculares, alguma coisa assim, é, por ano, então, é, isso é uma parada pra gente analisar também, é importante a gente, além da empolgação, analisar dessa forma, ele é um atleta que ele vem sendo convocado com frequência pra Seleção Paraguai desde 2013, tá, é companheiro do gatito, né, então, isso é interessante, e o, o Romero, né, cara, ele é um cara que só não foi convocado pela Seleção Paraguai, essa é uma informação que, inclusive, consta, né, na própria reportagem do GR, só não foi convocado agora, né, pras eliminatórias da Copa do Mundo, é, pra jogar pelo, pelo Paraguai, porque ele tá sem clube, né, o São Lourenço acabou optando por não renovar com o atleta, né, entendeu que tava querendo investir em jogadores ali mais jovens e o Romero tá sem clube, então, ele chega pra, pra compor aí, né, esse, esse elenco e, e poder ajudar, tá, e deve ser convocado com frequência mais depois pra Seleção Paraguai. É, eu acho que essa notícia, ela é boa em dobro, né, na verdade, em triplo, quatro vezes, porque, assim, é o Botafogo indo no mercado bem, o Botafogo achando um atleta com indicação do Headscout, é, ou, pelo menos, aprovação, é, o Botafogo ganhando concorrência, não se assustando com valores, e, é, começando, né, é o primeiro nome concreto que a torcida do Botafogo, a torcida do Botafogo, ela já entendeu, né, que, que teremos ali, ah, pô, o Botafogo vai contratar, é, é, dois meias, dois atacantes, e tudo mais, tudo a torcida do Botafogo já entendeu, mas quem, né, isso que a torcida do Botafogo, ela quer saber, e essa é uma resposta, tá, esse é o primeiro ponto, né, segundo ponto, ele é um atleta que, claro, o Botafogo ainda vai buscar ponta, centroavante e tal, mas ele é um atleta que, ele vai jogar no meio, talvez centralizado, eu acho que isso vai potencializar o Xay, que é o atual titular da posição, assim que ele, obviamente, retornar de lesão, é, isso vai potencializar o Xay e falar, opa, meu irmão, agora tem um maluco no meu cangote aqui, o maluco joga pra cacete, e é de seleção paraguaia, eu acho que isso vai potencializar o Xay querer jogar pra caralho 10 vezes mais, tá, e a gente vai ter o Xay em alto nível, a gente vai ter o Oscar Romero em alto nível, isso eu tô aqui, né, semblante, pensamento otimista, né, que eu particularmente tô me permitindo a ter, eu acho que vocês também deveriam, e os dois, um brigando pela posição, em alguns momentos até jogando juntos, e o Botafogo tendo a ganhar em dobro com isso, então, acho que é um acerto essa possibilidade do Oscar Romero, quero saber a opinião de vocês, valeu? Tchau, gente, fui! Tchau, gente. Obrigado.